Agora nós vamos conversar sobre meio ambiente. O Piauí tem o menor litoral do Brasil, são apenas 66 quilômetros. Mas você sabia que este pequeno litoral foi escolhido pelas tartarugas marinhas para ser um grande berçário, um grande local de desovas das tartarugas marinhas? Nós vamos conversar com a Erlane Magalhães, que é do Instituto Tartaruga do Delta. Ela já está aparecendo na nossa tela no canal 20.1. Quero agradecer ao Erlane Magalhães por conversar conosco. E está sendo feito um registro de mais um nascimento de tartarugas marinhas no litoral do Piauí. Nós somos privilegiados por sermos berçário desses animais tão especiais, não é, Erlane? Bom dia! Bom dia, exatamente. O litoral do Piauí é uma região que até então não era conhecida como área importante de desovas de tartaruga marinha. E a partir dos trabalhos que vêm sendo realizados ao longo desses 12 anos, conseguimos apresentar as nossas praias como berçário importante nesse cenário de conservação dessas espécies ameaçadas de extinção. Então, essas imagens que vocês estão vendo foi de uma ocorrência que teve na Praia do Coqueiro, onde turistas, né, estavam contemplando a praia com a sua família e de repente nasceu um ninho embaixo da mesa. Então, pode acontecer essa época do ano, é um período ainda de nascimento, né, de filhotes. E qualquer pessoa que frequenta nossas praias pode se deparar com uma tartaruga subindo na areia para poder confeccionar o ninho, nem como com esses filhotes que nascem e buscam o mar para iniciar sua jornada de sobrevivência. O Erlani, que imagens lindas que você trouxe aqui para o nosso canal, para a tela do 20.1 aqui da TV Cultura. Você que está no rádio, são dezenas, dezenas de tartaruguinhas que saíram de um ninho embaixo de uma mesa lá na Praia do Coqueiro e foram até o mar. Pelo visto, essas aí, o Erlani, não encontraram predadores no trajeto da mesa até o mar não, né, porque em alguns casos tem uma parte aí que já fica pelo caminho, porque tem aqueles predadores naturais, né, que vêm do ar e terminam pegando algumas tartaruguinhas. Talvez pela presença humana, né, essas aí tiveram mais sorte. Que espécie de tartaruga é essa, o Erlani? Essa é uma espécie conhecida popularmente como tartaruga de pente, tá? Na verdade, a gente aproveita essa oportunidade para falar sobre a importância do trabalho de conservação, né? Então, esses animais são ameaçados de extinção, frequentam o litoral do Piauí no período de janeiro a julho para confeccionar os ninhos. Então, essa temporada de 2021, o Instituto Tartaruga de Delta conseguiu liberar mais de 13.500 filhotes no mar, tá? Então, esse é o nosso grande desafio, garantir os trabalhos de campo para manutenção e proteção desses ninhos até o momento do nascimento. Então, quando uma fêmea sobe para desovar, ela confecciona o ninho e esse ninho passa um período de dias para completar o seu desenvolvimento. Então, a partir dos 60 dias ocorre o nascimento e a gente tem que garantir aí a proteção das praias de desova e a proteção do ninho nesse período para garantir a sobrevivência desses animais, né? Então, quando a equipe não consegue cuidar nem proteger o ninho, aí esse ninho fica vulnerável, né? O que pode ser comprometido por atropelamento, como a gente tem presença de veículos ainda na praia aqui do Piauí. Então, podem esses filhotes serem atropelados, né? Como pode, como esse ninho, por exemplo, que está aparecendo na imagem, foi confeccionado próximo a um bar, né? Um estabelecimento na praia do coqueiro. Então, o que aconteceu? Esse ninho, ele sofreu algumas consequências porque próximo a ele estava sendo colocado mesas e cadeira e sendo pisoteado. Então, esse ninho não teve tanto sucesso. Quando a nossa equipe identifica o ninho, a gente sinaliza, coloca estacas de segurança, né? Para sinalizar que ali tem um ninho. E muitas das vezes a gente conta com a parceria dos proprietários de bares e moradores e que nos ajudam a ficar monitorando esse ninho, né? Evitar que tenha qualquer tipo de problema que possa comprometer a formação desses filhotes. Então, é interessante a gente estar comunicando isso, que o Pedro do Saulo escorrer às praias do Piauí são praias de desova de tartaruga marinha. Então, nessas praias pode ter atividade de pesca, pode ter atividade turística, pode ter hospedagem, pode ter turismo de lazer, mas também é uma praia de desova e ela precisa desses cuidados, né? Desse olhar pra gente cuidar dessas praias. Olha o que é o instinto, né? Quando as tartaruguinhas nascem, como nós estamos vendo nas imagens, elas não ficam zanzando pela areia, não. Elas têm um foco. Chegar ao mar, imediatamente elas já saem ali em linha reta em direção ao mar. Parabéns à família de turistas que ao flagrar as tartaruguinhas indo em direção ao mar, já tinham nascido, chamaram, né, o Instituto Tartarugas do Delta pra poder fazer esse monitoramento, pra poder fazer o acompanhamento. Aí a gente tá vendo aí, é você aí na imagem retirando os ovos do ninho, Erlânia? Do Ninho. É o Erlânia. O Erlânia Magalhães tá tirando aí os ovos que restaram no ninho, né, nesse bar da Praia do Coqueiro, que agora a gente já sabe onde fica o ninho, o dono do bar também, e os turistas não vão pisotear o ninho. A tartaruga, ela repete o mesmo ninho? É, na verdade existe, né, um comportamento que esses animais, quando eles nascem, tendem a retornar pra mesma área pra continuar o seu ciclo de vida, né, de confeccionar novos ninhos. Então, como funciona? A cada mil filhotes nascidos, um ou dois retornam daqui a 25 anos, pra confeccionar o seu ninho nessa praia, né, nessa região que ela nasceu. Por isso a importância de cuidar dessas praias de desova, e esses animais daqui a 25 anos, quando retornarem, eles não percam, né, essas informações dessas praias, desses ambientes de desova. Sem dúvida. Parabéns pelo trabalho de vocês aí do Instituto Tartarugas do Delta, o Erlânia Magalhães. Que bom, que imagem boa, uma imagem de esperança. São imagens, assim, positivas que deixam a gente ainda esperançoso de que tudo vai dar certo. Obrigado, Erlânia. Bom trabalho pra vocês aí no litoral.